Minha Nossa Senhora Me dá um colo Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo tanta pressa Mas eu não esqueci do teu amor Nem da tua companhia E da fé que me acompanha a noite e dia E me faz levantar Minha Nossa Senhora Me dá um colo Tem dias que eu não tenho quase força Porque a vida pesa tanto e me sufoca Preciso do teu amor Quero a tua companhia Fé mais fé Fé daquela fé que alivia Preciso de colo Me dá um colo Minha Nossa Senhora Faz tempo que a gente não conversa Eu vivo nesse mundo tanta pressa Preciso do teu amor Eu tenho tanto medo do amanhã Que hoje eu já nem vivo por inteiro Mas dá um colo A paz que eu procuro tá aqui dentro Eu sei Mas dá um colo Me 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 dá um colo